E pessoal, tudo certo? Joel aqui E estamos mais um vídeo De survival galera E hoje Vocês podem ver que hoje eu não estou Com a Ana aqui Galera Porque ela teve que... Ela foi gravar uns vídeos dela Tiktok galera E hoje Não deu pra ela ver Mas vamos continuar Já preenchi tudo de vidro Que deu um trabalho Demorou muito mesmo Foi difícil preencher tudo isso E o teto também já foi preenchido Galera Bora fazer o que aí Hoje Eu estava pensando De ir pro Nether Pra gente pegar Negócio pra ir pro The End Na armadura aqui Enderite galera Eu pesquisei essa armadura Nunca ouvi falar Enderite É do Ender Tá vazio Será que essa armadura é boa galera? Não sei se gastou tanto Não, não gastou Tanto Então ela é bem boa galera Pegar a nossa espada Pegar nosso espada Espada do meteorito E vamos pro Nether Lembra galera Não esquece de deixar o like Bota o joinha Se você não for inscrito no canal Se inscreva E eu vou trazer mais vídeos E eu vou trazer mais vídeos pra vocês Galera Só deixa eu Pra tudo certo É melhor pegar algo pra comer Né galera Porque lá é foda Aí ó Já não tô conseguindo correr Que droga galera Vou pegar o que? Cenoura Cenoura enche bastante Né Se eu tivesse carne Seria melhor A cenoura enche bastante galera Um pack de cenoura Rubi dos bilhos Aí bora Vamos entrar Boa Ah não Já tem bicho aqui Vai te ferrar Oi Vocês nem fazem cosquinha Né Ó galera A gente tem que achar uma parte A gente tem que achar Onde tem blaze Lembrar de não bater no espinho Ó é glowstone Nossa Vou pegar galera Dá pra fazer o portal do Do dente não Do Aether Mas precisa instalar O mod falsificado Cacete Galera O meu mod do Aether Não é Não é verdadeiro O meu é falsificado Ou seja É bem Aqueles mod baratinho Que simula O Aether Só que eu preciso Ativar ele Porque eu não ativei ele Nesse mundo ainda Nossa Deu um pack E 24 Pó dourado Não acredito Pode voar o meu story Pedra brilhosa Então dá pra vocês escutarem Acho que tá né Quero ver qual é que eu vou subir Aqui Ah não Sai Ah venenou eu Galera Agora eu erguei mais Não sonou aqui Essa não Guest não galera Vocês não viram Vocês não viram Nossa a tela do meu celular Tá muito estranha Galera Ela fica muito clara Pigman Sai daqui Ah ele não bate né galera Até esqueci Se eu não bater nele né Sai Galera Galera Eu vi que vocês estão Curtindo a série Vocês mandaram lá no Insta Olha aí que tem Vocês estão curtindo a série Galera Eu vou continuar fazendo Até mesmo depois Que a gente terminar o Do The Angel lá Vou continuar fazendo Algumas coisas Agora não Ai Guest Sai daqui Vem Filha da mãe Ai Eu joguei Como é que não foi Galera Socorro Serião mano Ô Guest Vai te ferrar Velho Ah Serião galera Meu Deus do céu Eu tô morrendo Desculpa 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 Tem Enderman aqui Mano Nem ferrando Que tem Enderman aqui Tem Enderman aqui Galera Olha só Meu Deus Ai Então você tá ali Né Tá bem Tem Guest Tá cara Galera Eu vou morrer Com certeza Olha Não posso esquecer Eu preciso pegar É Tem um negocinho De Blaze Galera Sai Sai Ai Morri Droga Galera Eu morri Mano 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 E agora Vamos voltar lá Guest Filha da mãe Galera Eu preciso pegar Aqueles negocinhos De Blaze Eu nem sei onde tem Viu Viu Já vem chegando O bicho Galera Socorro Sai fora Sai fora Isso Isso Caralho Qual que o bicho bateu Calma aí Então você tá conseguindo atacar aqui Galera Boa Matei Matei Vocês Vai dar ruim Preciso encontrar É Onei Onde foi parar o fogo Galera Vamos ficar longe Segueste Mas eu preciso encontrar É Aquele castelo Não é castelo É Fortaleza Oi Pigma Você me ajuda Por favor Caramba Tem um baby Pigma Nunca vi Ai Galera Agora Vai ser Foda Ai Seria tão bom Se eu estivesse com aquela armadura Que massa Galera Ai Descer aqui Ai Olha o avião passando nada aqui Galera Meu Deus do céu Calma aí Galera Ai Véi Como é que eu vou subir depois Se estiver na parte de cima Eu vou morrer de novo Galera Vai ser difícil Pegar aqui Esse negocinho Do blaze É impressão Minha Eu não peguei fogo Galera Olha Eu não pego fogo Nessa armadura Ah Melhor nem testar Ir na lava Né Galera Melhor nem ir Nossa Cheia Fortaleza Boa Boa galera Chama a Fortaleza Finalmente Agora só temos Que encontrar o jeito De subir Eu não trouxe a picareta Que droga Calma aí Mano Eu não acredito nisso Eu não acredito Galera Eu tive que escalar aqui Voltar por onde eu tava Vai pra subir Vai pra subir aqui Capito Inferno Viu Tô com dor no seu coração Guedes Não vai fazer isso não Jesus Ó Pode sair Você sai Você já vai saindo Isso Morre Galera Já tem que encontrar agora O blazer Tem blazer Onde que é galera Vocês sabem Opa Opa Tem blazer ali Como é que eu vou pra cá galera Como é que eu vou pra lá Quebrar com a mão né Faz o que Pronto galera Já quebrei Demorou um pouquinho Demorou Meia vida Ai Galera Mano Eu vou morrer Tem como colocar o spawn aqui galera Calma aí Como é que define spawn aqui Colocar aqui depois galera Pra depois tirar Tá vendo ali Vem Vem que eu vou voltar Boa Pegamos Ah Não dropou Galera Esse é o problema Oxi Tem vezes que não dropa Não dropa Nada aqui Oi 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 É Caralho Corri do nada Gente Bugou Minecraft Ué Ô gente Qual é que eu vou achar mais Blaze Galera Vai ser difícil Blaze Não Aqui eu já fui Não fui Oxi Esqueleto normal aqui Isso não é normal galera Ou é Mano Eu não sei De verdade Falar a verdade Eu não sei o que tá acontecendo Ah não Esqueletinho não Ah deve tá aqui embaixo Galera Pelo amor de Deus Precisa encontrar Ai Mano Vai dar um infarto Na sua mão E por que que eu não Respondei lá Ah galera Senhor Vamos lá Nossa Preciso ter que matar os Endermen Depois só fazer as Enderpeel Mano Preciso pelo menos Três Não Preciso pelo menos Doze Enderpeels Como é que eu vou voltar lá Não se gueste não Esse Esse bicho também não Sai Os Gramado Quer ver Pra cima De qualquer jeito Nossa Gueste Você vai me ajudar Bastante Vem aqui Cadê o Gueste Gueste Certo aqui Ai droga Isso Ah mas Vocês estão errando Né Vai Você errou Gueste Galera Eu preciso subir Lá em cima Ai 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 Mano Mano O Gueste Vai se ferrar Velho Ah Mano Não acredito Sabe aí Vou nem fechar a porta de casa Vamos de novo Vamos de novo Até encontrar essa droga De Blaze Trava Meu Deus Meu Deus Como é que eu vou subir Ali galera Galera Eu subi aqui de novo No outro caminho Do buraco que eu fiz Meu Deus Dois Blaze Ajudou Bastante Pode Cair Fora Atacam Gente Ai Não Atacam Não Tava tão bom Vocês sem atacar Viu Vocês que atiram Para vocês verem Ai Galera Socorro Ai Volta aqui Aconteceu Gente Aconteceu Tô confuso Calma aí Bugou Minecraft Ai Esse guest Não Né Vem Vem Blaze Vem 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 Pode vir Sem medo Galera Eu preciso que eles Vem aqui Mano Para Quando for Bater neles Drop Dropar Mano Eu odeio falar Errado Não tenho Arco Não tenho Ah Essa não Galera Vai ser Difícil Vai ser Difícil Apareceu Mais Calma aí Vem Vem Morrer Mano Já tô Ficando Irritado Com esses Blazers Eu vou Até Desistir De Pudente Galera Meu Deus Do céu Não tá Dando Não Tá Dando Galera Já matei Alguns Blazers Dropou 16 Varinhas De fogo Agora Galera Eu preciso Do Zenderman Pra pegar O Zenderman Eu preciso Sair Desse mundo E ir Pro Meu Já conseguimos Galera Nossa Foi Difícil Foi Difícil Não tô Zulando Ah Pode Sair Vamos Mergulhar Da lá Isso Ele já Aparece No nosso Mundo Nosso Guest Atacou A gente Mesmo Quando Ele Morreu Estranho Galera Eu só Vou Deixar De Noite Pra não Demorar Muito Só Vou Deixar De Noite Mesmo Agora Vou Cacar Saindo Galera Hoje Eu vi Que tinha Bastante Aide Na Montanha Não Era Galera Nossa Eu espero Galera Que não Tem aqueles Bichão Gigante Acho Que A noite Não Aparece Né Galera Ou É Só De Dia Eu Não Sei Tem Mais Tata Daqueles Bichos Ali Ai Tu Caiu Galera Vamos Ver Se Aqui Tem Enderman Aqui Que tinha Bastante Olha que Apareceu Enderman Aquela vez Né Galera Apareceu Mais de Três Não sei Ó Pode Saí Nossa Aqui Não Era Olha que Filha Da Mãe Uma Armadilha Aqui Nossa Duvido Enderman Entrar Embalha Essa Árvore Filha Da Mãe Não Exagera Enderman Galera Eu to Muito Lascado Eu Só Preciso De Eu Filho Enderman Filha De Uma Mãe Vamos Voltar Vamos Voltar Nossa As Coisas Tão Difícil Há Um Ali Enderman Parece É Tô Aqui Perto A água Boa Dropou Ah Não Não Dropou Droga Calma Galera Vamos Buscar Ah Tá Tudo Ali Enderman Esqueceu De Me Ah Ele Não Ataca Galera Eu Não Sei Por Vem Agora Você Vem Mano Ele Boa Impressão Cadê Ele Boa Consegui Derpiu Pode Vem Sumiu Sumiu Ele vai aparecer De novo Mano 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 Eu acho Que ele morreu Galera Agora Aonde Eu já Não sei Ele morreu Galera Mano Que medo Vamos Vamos Onde É Mais Zumbi Mano Serião Velho Vai Te ferrar Zumbi Vem 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 Pode Ae Boa Enderpil Duas Enderpil Apenas Vou Chamar Bastante Agora Que a gente Tá Fudido Galera Agora Que a gente Tá Ferrado Eu Tô Ferrado Vocês Tão De Boa Só Assistindo Eu Me Ferrar Isso Sim Calma Galera Ah Ele Entra Eu Esqueci Que Vai Se Catacuíper Ah Que Ele Não Passa Só Se Ele Teleportar Ele Tá Vindo Onde Está Esse Desgraçado Ah Vé Sabe Quando Coloquei A Janela Aqui Agora Que Eu Vi Vou Ter Que Fazer Vão Voltar De Novo De Novo De Novo De Novo De Novo Até A gente Conseguir Galera Mas Vou Deixar De Manhã Pra Ver Se Esses Moços Se Queimam É Se Queimam Só Os Eder Break Não Se Queimam Ainda Bem Nossa Senhora Tá Ferrado Demais Calma Ainda Ainda Bem Ah Tá ali Atrás O meu Que droga Passei Opa Dropou Algo Ali Dropou Algo Ah Não É Madeira Que droga Vem Ainda Ah Vai Dropar De Um Em Um Sumiu Sumiu What Fuck What Fuck Cê Tá Lindo Tá Lindo Vem Vem Ai Desgra Marinho Tá Aqui Ai Eu Vou Matar Você Cadê Bota Fogo No mim Não Ó Tô Te Vendo É É Bocudo Ai Três Ender Peel Apenas Será que Já tá Suficiente Pra Galera Não A gente Precisa De Doze Eu Preciso De Quatro Vez A quantidade Que eu Já Peguei Cadê Ah Foi por isso Que ela Vem Aqueles Ender Apareceu No nada Né Até que Ela Tava Comigo Galera Ué Ender Cadê Cadê Esses Dois Galera Ele Sobe Do nada Parece Que Não Quer Parece Que Que Ficar Longe Por causa De Estar Comendo Ah Tá Ali Vem Bichão Bate 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 Scramado Galera Sumiu É Que Ele Morreu Pra Cá Bora Ver Bora Morrer Ah Galera Ele Some Filha Da Mãe Será Que Tá Na Caverna Não Às Vez Ele Teleporta Morre Nesse Lugar Que Ele Teleportou E Ele Não Sabe Onde Que É Galera Nossa Que Raiva Nossa Mano Mano Eu Esqueci Dos Bichos Véio Mas É Que Não Apareceu Ainda Mas Eu Não Vou Ficar Lá Pra Ver Galera Galera Eu Já Vou Fechar O Ah Senderite É Fraca Pra Caramba Galera Olha Só Mais ou Menos Olha Olha Só Isso Galera Já Quebrou A Perneira Tudo Bem É Isso Galera Não Esqueira Deixar O Like Bota Já Se Você Não For Inscrever No Canal Se Inscreva Tamo Junto Vou Terminar Essa Série Até O Final Até Depois Do Final Do The End Piada Rui Mas É Isso Então Tchau Meu Deus Minha cabeça É oca Tchau Tchau